Rambo, anda cá Rambo. Precisamos de falar sobre o Pai Natal. Vais ficar triste em saber isto mas... Ao contrário do que nós pensávamos, o Pai Natal não existe. Não existe sim. Não existe. Para com isso. Existe sim. Isto é uma mentira que vocês inventaram. A mim, a mim é que não me enganam. Eu sou o que digo Rambo. É um livro do Newton. Opa! Não digas isto. Então, o que é que parecia? Se passasse com algum impacto perfeito de uma barba. E dizia, Rambo, anda cá que eu não me faço mal. És tu. Era. Faz-me um colinho. E o colinho da Páscoa também não existe. Opa! 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 Opa!